Tem mais Divina Vitória Moda Festa, Regina? Não sei nem qual eu mostro aqui nele. Os dois modelos tão lindos, não? Ai, que delícia! Você que tem fé em esta, para tudo o que você tá fazendo. Chama a mãe, chama a tia, chama a avó, chama o pai, né? Ai, com certeza! Já um reúne todo mundo aí. E vê só o que a gente preparou agora. Esses dois últimos modelos estão arrasadores. Lindíssimos! Olha só, esse vestido longo verde que a gente separou para vocês. Você que é formanda e é uma menina romântica, mas não abre mão da sofisticação e do luxo. Porque ele é um luxo, né? Nossa! O topo todo bordado, a saia mais esvoaçante, com o tule que a gente vai ver por cima, que eu já tinha falado, que nessa coleção nós vamos ver bastante. Lindíssimo! E são cristais? Cristais Swarovski e um detalhe, uma exclusividade da Divina Vitória. Belíssimo! Música 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 Olha, se você já se encantou com o verde, prepare seu coração, porque esse próximo modelo... Ai, que lindo! Esse próximo é arrasador, pra você que gosta de fazer o estilo mulherona, né? Nossa! Aquele estilo que o shape é mais ajustadinho ao corpo, existe uma transparência aqui, outra lá, e também você não abre mão do brilho. Nossa! Então veja só esse que a Niki vai mostrar pra gente. Tchau! 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 E aí, qual você gostaria de experimentar? Ah, é difícil a gente escolher um não, Regina. Um mais lindo que o outro. E sem deixar de lembrar mais uma vez, vamos lembrar sim, que aqui na Divina Vitória você diz o seu orçamento, né? E a gente encontra o vestido do seu sonho. Aqui na Avenida Itália, esquina com a regente Feijó, Divina Vitória. Legenda Adriana Zanotto